Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal da Helena Brasil, fazendo mais um vídeo por onde anda aquele artista que você tanto gosta, fazendo agora por onde anda Elton John, aquele artista maravilhoso, né gente? Antes peço que se inscreva no canal, deixe seu like, comente no vídeo, clique no sininho e receba as notificações aqui do canal, gente. Bom pessoal, Elton John nasceu em Londres no dia 25 de março de 1947, o nome dele é Elton Hércules John, hoje em 2022 ele está com 75 anos, são mais de 50 anos de carreira. Mas seu nome de batismo era Reginaldi Kennedy Dwight, ele cresceu em Pinner, uma cidade tipo moradia social ou pública no Reino Unido. Essa moradia pertencia a seus avós maternos. Filho de Sheila e Stanley, ele começou a tocar piano com três aninhos de idade. A mãe era bastante rigorosa, mas ela era mais carinhosa que o pai, ela era mais dedicada a ele do que o pai. O pai era bastante grosseiro, o pai era bem enérgico. Ele inicia os seus estudos de música aos sete anos. Aos onze, ele consegue uma bolsa de estudo em uma das mais prestigiadas instituições musicais do Reino Unido. Aos quinze anos, seus pais se divorciam e a mãe dele foi morar com um pintor chamado Fred e se tornou um padrasto carinhoso, assumindo a figura paterna que seu pai biológico nunca teve. Na década de 70, já consagrado com o nome artístico de Elton John, ele foi considerado um dos maiores cantores de rock da época. Ah, mas também foi uma forma de trazer para ele o envolvimento com coisas ilícitas. Em 1974, ele usou drogas pela primeira vez, quando ele estava gravando o álbum Caribou, lá no Colorado. E isso fez com que a carreira dele passasse por muitas tribulações. Psicologicamente, ele ficou muito abalado também. E ele tinha algo nele que nada dos relacionamentos que ele começava dava certo. Eram relacionamentos interrompidos. Ele mesmo conta em uma entrevista que ele conhecia alguém, ele já se apaixonava de cara, ele achava que aquela pessoa iria ligar para ele, dizer que estava perdidamente apaixonado e isso não acontecia. Isso frustrava ele. Elton John era muito carente. Ele achava que esse era o homem da vida dele, que ele viveria pelo resto da vida. E não era assim. Então, ele vivia assim, muito carente ao longo da vida dele, né? Eu comprava relógios, ele contando camisetas, carros para eles e depois de três ou quatro meses, eles acabavam ressentidos. E ele, o John, Elton John, entediado com eles e isso acabava em lágrimas. Então, eram sempre relacionamentos que não iam para frente. Ele não suportava ficar sozinho. Ele conta que ele era incrivelmente maturo. E com isso, ele conta que quando estava gravando com uma banda nos estúdios, ele tomou uma dose excessiva de Valium antes de ir dormir. Doze cápsulas. Ele conta que ele não se lembra porque ele fez isso, mas deve ter sido por conta de algum caso amoroso que deu errado com as drogas. Ele tinha graves convulsões, mas sua paixão pela música fazia ele suportar tudo isso. Ele usava da música uma fuga para sair desses relacionamentos aí que não davam certo e também das drogas. Ele declarou sua bissexualidade em 1976. E em 1984, ele se casa com a engenheira de som Renata. E esse casamento durou quatro anos. Sua carreira atravessa quase cinco décadas, né? Ininterrupta de sucesso. Nos anos 70, a época que considerava ele como sendo o auge da carreira dele, ele foi considerado o segundo artista mais importante dessa época. Nossa, Elton John era sucesso, né? Na época de 1980. Ele lançava um álbum inédito por ano. E em 87, ele teve que se submeter a uma intervenção cirúrgica na garganta. Depois de ter sido diagnosticado com pólipos. Em janeiro de 1987, ele se submeteu a uma intervenção cirúrgica na garganta. Depois de ter sido diagnosticado com pequenos pólipos nas cordas vocais. Que lhe causava tanta dor, gente. Levando a cancelamento de turnês aí pelo mundo, né? Segundo a revista Hall & Stones, o problema na sua garganta foi causado pelo uso descontrolado de drogas. Olha só, gente. Depois dessa cirurgia, sua voz teria sofrido uma diminuição na altura. Olha só o que causou a Elton John. Mas a música fez ele sair de tudo isso. Ele alcançou aí o livramento de tudo isso, vamos dizer assim. Elton John e Lady Diana se conheceram quando ele tocava na festa de 21 anos do Príncipe Andrew. E quando ele chegou, Diana era a única que estava lá. Ele lembrou uma estádio que eles dançaram juntos no Charleston por 20 minutos. E esse foi o nascimento de uma grande amizade. Em uma entrevista, ele disse Eu a amava porque ela fez muito pela AIDS. Ela foi uma grande amiga para mim. Mas eles brigaram, viu, gente? A Diana e o Elton John, eles eram amigos íntimos de um grande estilista chamado Gianni Versace. E num livro no qual o Elton John e o Gianni haviam colaborado, eles escreveram juntos, acabou causando um rompimento entre o Elton John e a princesa. O livro era um livro de mesa, de centro, que destacava fotos da família real junto com fotos de modelos masculinos seminuas. O livro beneficiou a fundação de AIDS de Elton John. Mas quando a Diana percebeu que as fotos da família dela, da rainha, estavam misturadas com esses modelos, ela pensou que isso poderia aborrecer a rainha e os dois tiveram uma briga. Como resultado, eles seram brigados. Mas o Gianni Versace, ele faleceu. Foi um falecimento trágico, gente. E os dois, o que levou os dois a se reconciliarem à amizade dele. A Diana confortou até o Elton John no funeral do Gianni Versace. E ele nunca se esqueceu daquele momento. Apenas seis semanas depois, a Diana faleceu em um acidente de carro. Elton John apresentou no seu funeral e cantou aquela música linda que todo mundo conhece, né, gente? Elton John é casado com o David Furnish. Eles se conhecem desde 1993 e se casaram em 2005. Ele é produtor, diretor de documentários canadenses. Eles têm dois filhos nascidos de barriga de aluguel. O Zachary, que vai fazer 12 anos agora em 2022, no dia 25 de dezembro, no dia de Natal. E ele, Jay, de nove anos. A mãe do Elton John, a Sheila, gente, ficou sete anos sem falar com o Elton John. Uns falam que foi por conta do casamento dele com o David, porque ela não aceitava. Outros, outros sites falam que ela falava com pessoas que ele não gostava. Então, ficou aí a gente sem entender por que que eles terminaram esse relacionamento aí entre mãe e filhos. Elton John e a mãe sempre tiveram uma relação conturbada até o falecimento dela. Em 2017, ela morreu, gente, com 92 anos. Mas eles voltaram a se falar quando ela estava com 90 anos, né? Então, eles viveram ainda dois anos aí de amizade, de amor aí entre filho e mãe, né? Ele disse no Instagram dele, no dia das mães, ele fala... Querida mamãe, feliz dia das mães. E quando ela faleceu, ele fala... Vou sentir muito a sua falta. Ainda bem, né, gente, que eles voltaram aí a ter o relacionamento de filho e de mãe. Ok, pessoal? Se vocês gostaram do meu vídeo, deixe aí o seu like, se inscreva no canal. Também comente, né, aí no vídeo. Bye, bye, meus amores. Até meu próximo vídeo.